Eu vou ter que desligar a máquina e os dois dias eu vou usar ela, desmontar. Nós estamos fazendo toda a instalação, começando a chover. E quando alguém desmonta, se não eu atraso eles. Tô com uma operação complicada. E a empresa, assim, é enorme. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, dando início à cerimônia de abertura do evento Café da Manhã, Tecnologia e Energia para o Desenvolvimento. Nós vamos aí agradecendo a todos pela presença e pela participação. E enquanto vamos estabelecendo o protocolo, perguntando às senhoras e senhores se o som está bom, principalmente mais ao fundo. Tudo bem? Consegue nos ouvir bem? Muito bem. O Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP. E a Companhia Paranaense de Energia, COTEL. Cumprimento a todos os presentes e tenho prazer em recebê-los neste Café da Manhã. Aproveitamos para agradecer à Associação Comercial do Paraná, ao Instituto de Engenharia do Paraná. E à Universidade Federal do Estado, pelo apoio institucional a este nosso evento, a este nosso encontro. Para nós, é uma honra muito grande tê-los aqui e esperamos que o evento seja proveitoso para todos. Externamos o nosso especial agradecimento aos associados do LACTEC que se fazem presente nesta ocasião. Neste momento, nós já vamos listando os amigos e amigas que estão conosco, saudando os senhores empresários e empresárias que aqui estão. Representando Sua Excelência, o Governador do Estado do Paraná, o Governador Orlando Pessuti. Aqui está conosco e, na sequência, para também a sua apresentação, o Presidente da COPEL, Ronald Raviduti. Também, dentro de alguns instantes, aqui estará conosco o Presidente do Sistema FIEP, Rodrigo Rocha Loures. No entanto, neste momento, a representá-lo, nós já temos a presença do Dr. Ronald Martim Daucha, que vem a ser o Diretor do Centro Internacional de Inovação e Diretor-Geral deste nosso Sistema FIEP. Também a presença, que muito nos honra, do magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, Professor Zaqueaque, o sobrinho, que aqui está conosco. Nós vamos agradecer também a presença do Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social, o Secretário Hérgio Albuquerque, que foi Prefeito de Costa do Iguaçu, foi Deputado Estadual, hoje é o Secretário do Trabalho do Governo do Paraná. A presença também de um dos mais importantes juristas do Brasil, que está conosco neste momento, ele que é o presidente da Paraná Previdência, o desembargador Munir Caram, aqui está conosco. Também um outro querido amigo, um profissional de extremo gabarito, que aqui está conosco, o presidente do IAPA, o Instituto Agronômico do Paraná, o Dr. José Augusto Pichetti, aqui está conosco também. Nós vamos também agradecendo a presença, senhoras e senhores, representando neste ato o Dr. Darcy Diana, presidente do Sistema FEComércio, do seu vice-presidente, o Dr. Luiz Carlos Borges da Silva, que aqui está conosco. E também agradecendo a presença e a participação, além dos amigos do LACTEC, que estão conosco nesta oportunidade, da FIEP, da Associação Comercial, também da Coppel, como é o caso, por exemplo, do nosso ex-presidente da Coppel, João Carlos Cascais, que aqui está conosco também. E acompanhando o nosso presidente, Ronald Ravidutti, os diretores de geração, transmissão de energia e de telecomunicações, o engenheiro Raul Munhoz Neto, que aqui está. Também o engenheiro Edson Sardeto, que vem a ser o diretor de distribuição, que aqui está conosco também. Pois não, presidente?